No mês em que o Corpo de Bombeiros do Brasil comemora o Dia Nacional do Bombeiro Militar, o 5º Batalhão de Cajazeiras fechou o primeiro semestre de 2015 com um saldo positivo nas ações de combate e prevenção a acidentes e incêndios na região. Major Queoma, comandante do Corpo de Bombeiros de Cajazeiras, fez um balanço desse primeiro semestre relembrando importantes acontecimentos envolvendo a corporação e destacando principalmente o trabalho de prevenção que vem sendo intensificado no 5º Batalhão. O balanço para o primeiro semestre do ano de 2015 foi um balanço positivo. As metas que nós traçamos no nosso planejamento para esse ano, para esse período do primeiro semestre foram alcançadas. Tivemos uma quantidade de ocorrências que era o esperado, nada que fugisse do previsto. Podemos também atender algumas ocorrências de uma gravidade maior, alguns incêndios de dimensões maiores. E a nossa resposta foi uma resposta dentro do previsto. Tivemos a capacidade de atuar naquilo que era esperado do Corpo de Bombeiros. Acho que o destaque do nosso trabalho nesse semestre foi exatamente o trabalho de prevenção que nós pudemos realizar. Um trabalho que iniciou-se pela educação, pela orientação, pela divulgação de informações importantes a respeito dos trabalhos de prevenção em si. E ele culminou agora, já no final do semestre, num trabalho de cobrança realmente, num trabalho de fiscalização junto aos estabelecimentos daqui de Cajazeiras. Já estamos trabalhando nesse... passamos cerca de dois meses trabalhando na operação contra as chamas do Corpo de Bombeiros foi realizado em todo o Estado. E isso surgiu um efeito muito positivo, que nós entendemos que a melhor medida, a melhor maneira, a melhor estratégia de se trabalhar nesse setor que nós atuamos, que é o setor de segurança relativo à prevenção de acidentes e combate a incêndio, nós entendemos que a melhor medida, a melhor estratégia é realmente a prevenção. Major Queoma ressaltou o trabalho do Corpo de Bombeiros para evitar acidentes durante o Carnaval e as festividades juninas de Cajazeiras, período em que há um aumento no consumo de álcool e no uso de materiais inflamáveis. Com relação ao São João, nós consideramos que o balanço foi positivo. Alcançamos aquilo que nós esperávamos com relação à segurança das festas. Os números de ocorrência que foram registrados nesse período junino, de festas juninas, de forma alguma ultrapassou aquela média que vem sendo observada nos meses anteriores. E o Carnaval também teve esse ponto positivo, que foi um período bastante pacífico com relação ao atendimento do bombeiro. Para o segundo semestre, as atividades de prevenção continuarão sendo intensificadas no quinto batalhão. Não existe estratégia melhor do que a prevenção no tocante à atividade que nós desempenhamos. Mas vamos estar preparados para atender a população naquilo que for necessário. É importante registrar que nós recentemente recebemos um reforço na nossa frota de veículos. Recebemos um carro de combate a incêndio que já está sendo empregado, que veio para reforçar os recursos operacionais que nós temos à nossa disposição. E acredito que o nosso serviço vai alcançar. Nós estamos trabalhando para que possamos aperfeiçoar, sanar qualquer eventual falha, dificuldade que nós temos. Então, vamos lá.